Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje vocês viram previamente que eu andei dando uma organizada nos livros, na verdade uma limpeza mesmo. Eles estão aqui ao meu redor, como vocês viram, e a ideia, vocês que já conhecem o cenário e você ainda que não conhece, eu geralmente coloco os livros aqui, isso aqui é um guarda-roupa, que eu uso de estante, então eu coloco, tem três divisores, eu coloco o primeiro aqui com alguns livros, a do meio e a de baixo. A de baixo geralmente eu coloco os livros que eu pretendo ler, que eu quero ler com certa prioridade no ano. Só que foi chegando o livro, eu fui comprando o livro e eu fiquei sem lugar de organizar esses livros, então eu vou ter que dar uma repensada. Pensei onde que eu vou colocá-los, então eu resolvi limpar os novos que chegaram também. Eu vou colocar numa mesa que eu uso para estudos, que eu percebi que tem umas repartições que dá para organizá-las, e eu vou mostrando para vocês aos poucos. Eu dei uma pausa aqui durante as limpezas para tomar esse chá, e a ideia é finalizar esse vídeo também com as leituras, fazendo planejamento das leituras para o mês de junho, que inclusive, se você ainda não viu o vídeo, eu tenho um vídeo aqui de 12 livros para 2022, e a escolha de junho eu vou mostrar para vocês. E essa escolha de junho, na verdade, são dois livros. Espero que eu consiga ler. Eu acredito que eu vou conseguir ler, porque eu estou no final do semestre, então está bem corrido, mas eu acho que eu vou ter algumas semanas para ler mais calmamente, se não, de uma forma mais lenta, mas vai fluir. Então, de cara, eu já tenho dois livros escolhidos, e inclusive ele está aqui atrás. Depois que eu terminar de organizar, que eu escolher os outros, eu vou mostrar para vocês com mais calma e contar um pouquinho do plot, do enredo, e eu já vou mostrar para vocês aqui onde que eu pretendo colocar esses livros. Vamos lá! Olha só, nessa mesa aqui, tem umas repartições. Na verdade, são duas, tem a parte de cima, que já está com alguns livros. Eu vou usar essa mesa, de alguma forma, para encaixar boa parte desses livros também. Uma das repartições é essa aqui, do meio. Posso organizá-los por aqui. Tem essa do meio, que não tem uma divisória, mas aí eu vou pensar em algo para colocá-los empilhados, para aproveitar esse espaço. Aqui na cabeceira da cama também, eu geralmente improviso aqui, coloco alguns livros, retirei eles daqui, mas eu deixo de acesso rápido, né? Para, geralmente, aqueles que eu estou lendo, ou algum livro que eu utilizei de alguma forma, recentemente, para algum projeto, ou alguma ideia. Então, eles geralmente ficam aqui. Vão ter alguns livros aqui também. E aqui tem os livros da mala, e eu vou explicar para vocês por que está aqui. Quem acompanha já sabe o motivo, né? Na verdade, são livros que eu trouxe da minha cidade. São livros mais antigos meus, são livros que eu tenho há um bom tempo. Outro detalhe importante, sem contar que eu não tinha um local para colocá-los, e tem um porém também, que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá, gente. Olha, aqui tem os livros. O que acontece? Alguns desses livros, no período que a gente está agora, mundial, que eu não vou falar a palavra, para não correr o risco de ser desmonetizado pelo YouTube, quando esse vídeo for monetizado, né? O que acontece? Esses livros ficaram muito tempo sem alguma limpeza, porque eu não tinha acesso a eles. Eu não estava na minha cidade, né? Eu estava aqui em Mariana. O que aconteceu? Sofreram um ataque de cupim. Então, eu trouxe eles, limpei duas vezes já, fiz uma vistoria e estou acompanhando para ver caso aconteça algum resíduo de ataque de cupim, porque eu não posso deixar esses livros junto com os outros, né? Porque senão pode passar para os outros, olha. Não sei se dá para ver. Esse livro aqui está bem comido, por exemplo. Dá para ler, mas eles comeram de fora a fora. Olha aqui. Eu acho que está dando para enxergar bem. Vou chegar aqui mais perto, olha. Está vendo durante todo o livro? Imagina a minha dor ao ver isso. Mas não tinha muito o que fazer. Era cuidar, controlar agora para que não expandisse, né? Dessa seleção de livros aqui, terão alguns que eu vou querer ler, que eu provavelmente vou colocar, vou encaixar agora em junho. Então, eu vou dar mais uma checada neles aqui, fazer alguma limpeza se for necessário. E vocês vão acompanhar. E eu vou separar alguns livros daqui também, um ou dois ou três, para encaixar em junho, junto com os dois que já estão previstos, né? Para junho. Não, e o susto quando eu abri o livro e vi esse inseto aqui, que parece uma traça. Era o que me faltava, né? Tem uma traça aqui. Engraçado que eu li esse livro, mas eu li já tem muitos anos. Eu não lembro também. Eu não lembrava dessas ilustrações. Olha aqui. Tem até marcação. Eu ia fazer marcação assim, ó. Colocava um papel na folha, na página que tinha alguma coisa importante. Então, todo livro vai ter... Ah, esse livro também veio com marcador, ó. Essa folha de guardão é muito bonita. É um livro que eu pretendo fazer releitura dele. Eu já falei até o livro, vídeo inclusive. Música Música Gente, olha só, essa traça, nesse livro, ela resolveu comer só aqui de lado De uma forma não convencional Tá vendo? Limitou só esse pedaço aqui mesmo Geralmente tem transpassado o livro, né? De fora a fora Nesse caso aqui, nessa circunstância, foi só essa pontinha Porque no que eu tô vendo de modo geral, os livros mais afetados mesmo Foram os mais importantes, os de capa dura Agora os de capa comum, quase não tiveram nenhum dano E pelo que eu tô vendo também, não vi nenhum outro resíduo Porque na segunda vez que eu limpei, eu tirei bastante resíduo Agora dessa terceira vez, não encontrei nada até agora Isso, pelo menos, é um bom sinal, né? Olha, esse do Harry Potter mesmo Começou o ataque na página 61 E terminou o final do livro, né? Transpassou todo o livro Mas tem livros, igual eu mostrei anteriormente Que acabou danificando partes importantes Dá pra ler, dá pra ler Mas... Bom, gente, terminei de fazer aqui a verificada Empilhei os livros aqui no chão mesmo, do meu lado Aparentemente não tem resíduo Aparentemente não tem traças Estou um pouco receoso Estou um pouco receoso Mas vou trabalhar com essa ideia Vou deixar a maioria deles aqui por um tempo Vou selecionar alguns E vou tirar aqueles que eu pretendo ler também Eu ainda não escolhi Mas vou compartilhar com vocês Na medida que esse vídeo for acontecendo Bom, eu separei esses livros aqui Pra organizar junto com os outros Só que tem uma questão Será que vai haver espaço? Não sabemos Mas vou tentar levá-los pra lá Esse eu já chequei Não encontrei nada de traça Fiz uma rechecada Se é que essa palavra existe Mas... Até então, estou confiante Não vi nada Vou tentar organizá-los lá Voltei, gente Como vocês podem observar O sol resolveu aparecer lá fora Estava um frio Agora mexendo na mala E vindo aqui Estou sentindo um pouco de calor Também o ambiente ficou mais claro O cenário ficou mais claro Mas é o sol que resolveu aparecer do nada Estava nublado desde manhã E o primeiro ponto que eu vou fazer agora É organizar esse pisca-pisca aqui de LED Pra depois trazer os livros Vamos ver um pouquinho De como que eu vou tentar organizar isso aqui Pra isso eu vou usar Essa fita e uma tesoura Música 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 Se inscreva no canal. 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 Então eu vou pra parte de cima agora. Talvez eu devo voltar aqui e colocar mais algum livro. Mas basicamente ficou assim, né? Mais ou menos. Vamos lá. Olha essa folgada, curiosa, achou um nicho aqui e já resolveu ficar. É você mesmo que eu tô falando. Ela tá olhando. Tô falando com você mesmo. Curiosa demais. E ela gostou do lugar. Acho que eu nem vou colocar. Acho que eu nem vou colocar livro aqui. Deixar pra ela. Né? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, eu terminei a organização, deu um certo trabalho. Eu vou mostrar pra vocês como que ficaram dispostos os livros, né? Como que eu me organizei. Lembrando que é uma organização assim, é uma bagunça organizar. Que eu vou entender ali como que eu organizei os livros. E com o tempo também, quando eu for adquirindo uma estante, eu já organizo de forma mais específica, né? Vou passando pra vocês e na medida que eu for mostrando os nichos, eu vou pegando também os livros. Então vai ser uma organização distante junto com uma tibiar, né? Então, vamos lá. Bom, gente, nesse primeiro nicho aqui, a gente já começa com uma certa desorganização. O único critério que eu levei aqui é ser calhamaço ou ser capa dura e os da antofágica que eu coloquei próximos. Só isso. Aqui embaixo, eu já coloquei os box próximos e, geralmente, eu gosto sempre de deixar um pouco de livros coloridos, né? Pretendo colocar tudo colorido aqui, mas, por enquanto, como eu não tenho uma estante mesmo, eu deixei por aqui mesmo o box. Aqui embaixo, são livros que eu pretendo ler. Tem uns graphic novels, né? Novelas gráficas, como eu gosto de falar. Tem HQ também. Tem mangá. Ah, e falando nisso, já tem que começar a pegar os livros, né? Então, daqui de cima, eu já vou pegar dois, que já são os dois previstos para o mês de maio. Vou separá-los aqui. Aqui embaixo, eu não estou querendo pegar algo muito grande, sinceramente, porque é final de semestre, mas vou pegar jiu-jitsu. Vou pegar elefantes. nunca esquecem. Mais algum daqui? Não sei, hein? Já tem o quê? Um, dois, três, quatro livros aqui. Ah, que tal pegar ensaio sobre a lucidez, né? Que é a continuação de ensaio sobre a cegueira. Bom, gente, os livros na mesa, eu organizei assim. Eu coloquei os de capa dura, alguns lidos, alguns não lidos. e aqui embaixo tem o quê? Os livros lidos, que é esse aqui que eu fiz uma espécie de sustentação para eles, né? Com os livros de capa dura mais antigo. E aqui do lado, são livros que eu li recentemente, ou livros que eu pretendo ler. Então, vai ficar sempre à vista aqui para mim. E aqui na cabeceira, eu deixei só alguns livros mesmo. Letras recentes, o Kindle, que fica do lado. depois eu acabo sempre estar movimentando esse espaço aqui, né? Então, ficou assim. Bom, gente, tive que esperar o cachorro parar de latir. Nesse meio tempo, o sol já está se pondo. Mas eu vim aqui para trazer os livros que eu pretendo ler no mês. E vou revelando, né? Aqueles que eu havia comentado que são os livros do mês. Que é O Conto da Aia e os Testamentos, né? O Conto da Aia é uma história já bem difundida, já bem conhecida, né? Da Margaret Atwood, que é uma distopia, em que as mulheres vivem numa república que é a República de Gilead, que era o antigo Estados Unidos da América. E lá elas são desprovidas de direitos e são sujeitas a situações adversas. E a gente vai conhecer a protagonista dentro desse meio, né? Que é uma Aia, inclusive. E em Testamentos, Os Testamentos, a gente volta à República 15 anos após os acontecimentos do primeiro livro. Lembrando que aqui a república ainda vai estar ali com força sobre aquela localidade, né? Só que aí entram novos elementos, novos personagens. Tem três mulheres que são os pontos centrais da história. Nessas três mulheres a gente conhece uma mulher de Gilead, que é filha de um comandante composto importante. Uma também que é do Canadá, se não me engano. Então, não é da república. Então, ela cresce ali no meio de liberdade, um meio totalmente diferente. Tem um terceiro elemento, que é uma mulher que tem muitos segredos sobre Gilead e pode causar um certo impacto ali na república em si. Então, estou bem interessado para ler. Na verdade, o conto da Aia vai ser uma releitura e vou dar continuidade. Aproveitei esse mês agora. O próximo é o Ensaio sobre Lucidez, que é do Saramago e também é uma continuação, que é em continuação do Ensaio sobre Cegueira. Vou deixar a capa aqui para vocês. E aqui a gente vai ter um ponto também político. Por incrível que pareça, não foi proposital. Eu acabei escolhendo aqui e acabei fazendo essa relação agora. A gente volta a esse universo de Saramago, né? Para quem não conhece esse Ensaio sobre a Cegueira, é um livro muito importante do autor, tem até filme. E lá, a sociedade tem um surto que passa a enxergar tudo branco. Aqui, essa questão do branco se volta a votar branco em um dia de eleição. Todas as pessoas de esquerda e direita resolvem voltar em branco. Então, isso vai causar todo um transtorno ali na cidade. A gente acompanha como que isso vai interferir na vida de todo mundo. E aqui, ele vai trazer muitas reflexões, muitos pensamentos, muitas críticas. Outro livro também, Elefantes Nunca Esquecem, da Agatha Christie. Aqui, a gente vai conhecer a mãe preocupada com a noiva, pretendente do filho. então resolve investigar, mas preocupada no sentido de querendo saber informações sobre ela, sobre o passado dela, porque os pais dela foram assassinados. Então, a gente vai conhecer, ela vai contratar o famoso detetive das histórias da Agatha Christie para desvendar, para tentar encontrar o que aconteceu, qual foi o cerne disso. E provavelmente foi por isso que é o título, Elefantes Nunca Esquecem. Então, deve trazer muitas memórias, recordações. Estou curioso para conhecer. Eu li só um livro dela, que é o Espeço no Oriente, então vai ser novidade para mim. E o outro livro, é Conceição Evaristo, é uma autora que tem uma escrita muito potente, muito forte. Aqui, a gente vai conhecer a história de uma mulher, desde a sua infância até a sua fase adulta, e conhecendo a Conceição Evaristo, ela vai trazer muitos elementos em torno do contexto de vida dessa mulher, do contexto social, politicamente. Nossa, eu acabei escolhendo muitos livros que falam sobre política de alguma forma, né? Foi coincidência, mas aceito, recebo, né? Então, são esses livros, basicamente, que eu escolhi, e tem o mangá também, que é do Jujitsu, que é Fragmentos do Horror, que vai ser a minha primeira leitura, o primeiro contato com ele, então estou bem interessado, bem diferente, né? E essas foram as escolhas de leituras do mês, e também espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa aquele like, espero que tenham gostado também da organização, foi dispendioso, eu acabei ficando a tarde toda, né? E já está escurecendo, mas ficou bem organizado aqui, eu gostei nesse primeiro momento, com o tempo também eu vou reorganizando, vou falando para vocês, então é isso, gente, eu agradeço a você que ficou até o final, você que tem que me acompanhar, você que é novo ou novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, obrigado e até o próximo vídeo.